Kia EV3 apresenta-se como solução elétrica para a família. Ao olhar para o novo Kia EV3, se tiver a sensação de se estar perante um EV9 que foi à máquina ou empolheu, não se estará assim tão longe da realidade. O mais compacto da gama elétrica do emblema sul-coreano foi beber muito ao modelo de topo da Kia, oferecendo níveis de tecnologia pouco comuns ao segmento em que se insere, como a estreia na marca de um assistente com 7GPT, que, tal como o streaming de vídeo, será disponibilizado com uma atualização de software durante o próximo ano, com 4,3 metros de comprimento. O EV3 encaixa-se no nível inferior do segmento C, ao mesmo tempo que consegue, pelo seu preço. A partir de 38.490 euros com campanha, ou 30.447 euros IVA no caso das empresas, competir com alguns concorrentes, também movidos a eletricidade, se encontram no topo do segmento B. Entre os trunfos está uma bateria de duas capacidades distintas, de 58,3 kWh e de 81,4 kWh, que lhe permitem reclamar uma autonomia entre os 436 e os 605 km, respectivamente, sobretudo graças a uma boa eficiência, com consumos médios nos 14,9 kWh. Para tal, explica a Kia, houve um esforço no sentido. Reduzir ao máximo o coeficiente de arrasto, se salda no 0,263, a começar pela introdução de aletas de arativas e pelo desenho da carroçaria, como se fosse um barco, com a traseira ligeiramente menor que a frente. Para facilitar o fluxo do ar, mas passando também pelo design das rodas, por novas proteções das chuleiras das portas ou por oito peças que cobrem a zona inferior da carroçaria. Mas a poupança de energia também pode ser conseguida pelo condutor, se adotar o e-pedal, configurável em vários níveis, e trabalhar o sistema de travagem regenerativa, que chega com modo automático. Kia EV3 apresenta-se como solução elétrica para a família, se, ao olhar para o novo Kia EV3, se tiver a sensação de se estar perante um EV9 que foi à máquina e encolheu, não se estará assim tão longe da realidade. O mais compacto da gama elétrica do emblema sul-coreano foi beber muito ao modelo de topo da Kia, oferecendo níveis de tecnologia pouco comuns ao segmento em que se insere, como a estreia na marca de um assistente com o chefe de PT. Tal como o streaming de vídeo, será disponibilizado com uma atualização de software durante o próximo ano, com 4,3 metros de comprimento. O EV3 encaixa-se no nível inferior do segmento C, ao mesmo tempo que consegue, pelo seu preço. A partir de 38.490 euros com campanha, ou 30.447 euros, e, no caso das empresas, competir com alguns concorrentes, também movidos a eletricidade, se encontram no topo do segmento B. Entre os trunfos está uma bateria de duas capacidades distintas, de 58,3 kWh e de 81,4 kWh, que permitem reclamar uma autonomia entre os 436 e os 605 km, respectivamente, sobretudo graças a uma boa eficiência, com consumos médios nos 14,9 kWh. Para tal, explica a Kia, houve um esforço no sentido. Reduzir ao máximo o coeficiente de arrasto, se salda no 0,263, a começar pela introdução de aletas de arativas, e pelo desenho da carroçaria, como se fosse um barco, com a traseira ligeiramente menor que a frente. Para facilitar o fluxo do ar, mas passando também pelo design das rodas, por novas proteções das soleiras das portas, ou por oito peças que cobrem a zona inferior da carroçaria. Mas a poupança de energia também pode ser conseguida pelo condutor, se adotar o e-pedal, configurável em vários níveis, e trabalhar o sistema de travagem regenerativa, que chega com modo automático. Projetado e construído para responder às diversas necessidades e estilos de vida distintos dos clientes em toda a Europa, o Kia EV3 prova como um modelo elétrico de grande volume pode fazer parte de um amplo ecossistema que inclui pagamentos no automóvel, atualizações over-air, carregamento bidirecional. Quem o afirma é Mark Edrick, presidente e diretor executivo da Kia Jura, e destaca estes aspectos de conveniência, assente na plataforma EGMP, desenvolvida para veículos elétricos. O EV3 apresenta-se com tecnologia de carregamento rápido de 400V, o que faz com que precise apenas de meia hora para recarregar até aos 80%, seja qual for a bateria, beneficiando-lhe a tecnologia Vecto Low V2L. Para carregar pequenos aparelhos, mas estando apto também para VectoBrick, V2G, Vecto Home, V2H, e Vecto Building, V2B, ou seja, o automóvel é capaz de fornecer energia à rede, à casa e até a um edifício. Para quem o irá ocupar, importa sublinhar o espaço a bordo, percepcionado e real, com uma largura de 1.850 milímetros, em que todos os ocupantes conseguem viajar com conforto. No interior, destaca-se ainda a inclusão de soluções de arrumação inteligentes, mesas deslizantes e iluminação ambiente. Mas também um painel digital constituído por um ecrã tríplico anorâmico, com dois ecrãs tácteis de 12,3 polegadas e um de 5,3 polegadas, a dividir os dois primeiros. Para o controle da climatização. Isso não significa que os controlos físicos tenham desaparecido, com as mais importantes funções ainda a puderem ser realizadas através de botões. Para já, o EV3 é servido com tração dianteira, com um sistema elétrico de 204 cv com um binário máximo de 283 Nm, para uma aceleração de 0 a 100 km por hora em 7,5 segundos e uma velocidade máxima de 170 km por hora. Mas aqui adianta ter planos para lançar uma variante de tração integral, com mais um motor e mais potência. Kia EV3 apresenta-se como solução elétrica para a família. Se, ao olhar para o novo Kia EV3, se tiver a sensação de se estar perante um EV9 que foi à máquina e encolheu, não se estará assim tão longe da realidade. O mais compacto da gama elétrica do emblema sul-coreano foi beber muito ao modelo de topo da Kia, oferecendo níveis de tecnologia pouco comuns ao segmento em que se insere, como a estreia na marca de um assistente com 7GPT, que, tal como o streaming de vídeo, será disponibilizado com uma atualização de software durante o próximo ano, com 4,3 metros de comprimento. O EV3 encaixa-se no nível inferior do segmento C, ao mesmo tempo que consegue, pelo seu preço. A partir de 38.490 euros com campanha, ou 30.447 euros IVA no caso das empresas, competir com alguns concorrentes que, também movidos a eletricidade, se encontram no topo do segmento B, entre os trunfos está uma bateria de duas capacidades distintas, de 58,3 kWh e de 81,4 kWh, que lhe permitem reclamar uma autonomia entre os 436 e os 605 km, respectivamente, sobretudo graças a uma boa eficiência, com consumos médios nos 14,9 kWh. Para tal, explica a Kia, houve um esforço no sentido de reduzir ao máximo o coeficiente de arrasto, que se salda no 0,263, a começar pela introdução de aletas de arativas e pelo desenho da carroçaria, como se fosse um barco, com a traseira ligeiramente menor que a frente. Para facilitar o fluxo do ar, mas passando também pelo design das rodas, por novas proteções das chuleiras das portas ou por oito peças que cobrem a zona inferior da carroçaria. Mas a poupança de energia também pode ser conseguida pelo condutor, se adotar o i-pedal, configurável em vários níveis, e trabalhar o sistema de travagem regenerativa, que chega com modo automático. e 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 que chega com modo automático. Amém. 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 Amém.